Opa! Fala aí! Sejam bem-vindos aqui, né? A nossa série de Terraria Master, né? Vamos, né? Matar aqui o Esqueletron agora com 7 Summoner, não é mesmo? Ensinando aqui a matar todos os bosses de Summoner, agora chegou a vez do Esqueletron. A gente tem que esperar ficar de noite, mas eu já vou mostrar o que eu fiz aqui, né? Eu fiz aqui, né? Uma plataforma bem grande, ok? Com algumas fogueiras, algumas tochas pra iluminar em volta da plataforma, fogueira pra dar regeneração de vida levemente maior. E o que a gente vai usar? A gente vai usar o Chicote da Selva, né? Que a gente faz com espinhos aqui. A gente vai usar o Pet do Imp, que é o Pet que a gente faz com as Hellbars. A gente vai usar uma comida qualquer, poções de Buff, se vocês tiverem, mas eu não vou utilizar nenhuma poção de Buff, mas é bom. E a gente vai usar a armadura de chapéu de fora da Lei de Obsidian. A gente vai usar a armadura de Obsidian, né? Que é a nova armadura de Summon, que ela aumenta o tamanho do Chicote. Você pode ver, ó, o tamanho do Chicote. E se eu tirar, tipo, uma peça da armadura, o Chicote fica menor, ó, como vocês podem ver. E também ele fica mais lerdo. Com isso ele fica muito mais rápido e também aumenta o tamanho do Chicote. E também permite a gente ter mais um Minion. E a gente vai utilizar, né, aqui, uma ferradura, mas no caso a minha tá fundida com o balão. A ferradura é pra você não tomar dano de queda. A gente vai usar uma bota de velocidade fundida com a bota de foguete, tá? Porque a gente vai precisar da bota de foguete pra ficar contornando o boss. Então, com a asa, né, de iniciante, não voa tão alto quanto a bota de foguete pra poder contornar o boss. Então não usem a asa. Bem, a gente vai usar as garrafas ferozes, que a gente segura o botão do Chicote e ele fica batendo infinitamente, sabe? A gente não precisa ficar clicando toda vez com o mouse. Bem, a gente vai usar o escudo do boss do olho, né, pra poder dar dashas pra desviar. Também dá uma defesa. E a gente vai usar o colar de dente de tubarão, que tira um pouquinho da blindagem, né, do adversário. Ou seja, tira um pouco da defesa do adversário, que a gente dropa na Bloodmon. E a gente vai usar o Cérebro de Confusão, que tem chance, quando o boss acertar a gente, a gente não tomar o dano, tipo, como se fosse desviar, sabe? É bem interessante esse item. Além de deixar alguns inimigos atordoados, mas isso não funciona pra boss, então é meio inútil. Bem, a gente tem que esperar anoitecer. Eu vou dormir aqui até anoitecer e quando anoitecer, né, a gente for invocar o boss, eu volto, ok? Ok, já está anoitecendo. Vamos se preparar aqui, né, pra luta contra o boss. Vou invocar meus petzinhos, comi a comida já. E vamos aqui, né, ainda não dá pra invocar, falta um pouquinho. E a estratégia vai ser focar as mãos dele e tentar desviar ao máximo e depois que ele perde as duas mãos, fica bem fácil. Ok, vamos esperar aqui. Ok, a gente já pode. Invoca o boss e sai correndo pra arena, ok? Tente focar as mãos dele o mais rápido possível. Já tomei uma poção aqui, né, pra não ter preocupação. Vou passar aqui por baixo. Ó, você vai sempre correr pra esquerda ou pra direita. Quando ele soltar as mãos, você vai abaixar, ok? Vou grudar um gancho aqui pra subir de volta pra minha arena, que eu acabei caindo. Tô focando aqui a mão dele. Ok. Beleza, vou passar aqui por baixo. Ok, vou passar aqui por baixo de novo. E a gente vai ficar assim até destruir as duas mãos dele. Ok, vou passar aqui por baixo. Vou dar um gancho ali pra desviar. Ok, desviar dessa mão. É bem difícil assim você desviar da mão no começo. Você vai ter que praticar um pouco, ok? Mas eu que já conheço os movimentos dos bosses, dos bosses, né, de todos os bosses, mas do esqueletron principalmente. Eu já manjo um pouquinho mais de desviar, mas você talvez sofra um pouquinho no começo, tá? Então, se você morreu algumas vezes, faz parte, tá? Porque jogar Tzumon não é tão fácil assim no pré-hard mode. Mas, a gente destruiu uma mão já, agora falta outra. Eu não sei se ele já começa a atacar as caveirinhas. Já. Ó, a partir do momento que a gente destruiu uma mão, a gente vai ficar contornando o boss, ok? Focando em destruir a outra mão. E a gente fica contornando ele pra que as caveirinhas que ele lança não acertem a gente. Você pode fazer um sistema de trilhos também, mas eu não gosto de construir trilho. Então, eu acho que não precisa, mas como você pode ver, ó, tô batendo aqui no boss. Vou começar a contornar ele pra ele não acertar as caveirinhas em mim, ok? Faço a mesma coisa, ó, vou, contorno o boss pra ele não acertar as caveirinhas em mim. E você vai ficar fazendo isso agora infinitamente até ele morrer, ok? Como você pode ver, tá indo bem rápido e bem fácil. Ele vai começar a rodar, tudo bem? Na hora que ele começar a rodar, você só toma a distância e fica batendo com o chicote. Na hora que você sentir que ele for parar, você dá um pulinho e desvia e volta a contornar o boss. E você vai fazer isso. Não tem segredo, tá? É só usar as botas-foguetes pra contornar. E você vai ficar contornando, ó. Caiu no chão, já vai pro outro lado, sobe e cai pro outro lado. Vai ficar fazendo isso. É isso. O esqueletron já vai morrer? Vai morrer? Vai demorar um pouquinho, né? Ele é bem resistente, mas ele morre, tá? Ok. Como você pode ver. Contornei. E é isso. Vai cair no chão, ó. Vai dar um dash com o sudo do boss do olho, vai contornar, vai dar outro dash pra cá. E vai ficar fazendo isso. Ok. Só segurando o botão do chicote pra dar muito dano nele. Contorna. Bateu. Contorna. Bateu. Contorna. Vai ficar fazendo isso. Segredo nenhum. Como você pode ver, quase nem perdi HP. Jogar de Summoner. Apesar que muita gente acha difícil, mas se você treina assim e pratica, fica fácil. O esqueletron com 7 Summoner foi. Embora. Como você pode ver, não teve nenhum trabalho. Mas tá aqui, né? A insignia do Master Mode dele. Derrotamos mais um boss de Summoner. O próximo é Queen Bee, hein? Então é nóis, rapaziada. Se você assistiu o vídeo até aqui, mano, deixa um like. Nós temos um servidor do Discord, então tá aí na descrição. Pode, se você tá aqui, tipo, vindo agora e tem um Discord, se quiser entrar lá no servidor. Chama a gente lá. Muito obrigado. E é isso. Vamos só abrindo aqui a bolsa de tesouros. Mão do Esqueletron, que é o Grappler Huck dele. Vou utilizar. E veio, né, a Luva de Osso. Que a gente pode equipar também, que a gente vai ganhar aquele buff, né? Quando a gente bater, vai um ossinho. Eu não acho um item tão viável assim. Mas é interessante de usar, vai. É interessante. Bem. E é isso. Muito obrigado aí por quem assistiu. Deixa um like aí. E é isso. Obrigado. Valeu. Valeu. E... Fui, mano. Se inscreve no canal, se você tá aqui. Caiu aqui de paraquedas. Pra acompanhar nossos vídeos. Obrigado. Valeu. Falou. E fui. Opa. Passando aqui no final pra avisar. Que a gente tem um servidor no Discord. Só passar aí. Então o link é na descrição. Qualquer dúvida. Só me chamar. Tudo bom? Meu Discord tá aí. Pode me chamar lá. A gente sempre bate um papo. E é isso. Valeu. Falou. Obrigado aí. Fui.